Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, que todos tenham um dia maravilhoso, um dia extraordinário. Muito obrigado por acessar o momento, esse momento de oração. Deixe o seu nome, seu pedido de oração, para que nós possamos estar em concordância com você. Para você, compartilhe essa oração com outras pessoas, assim que você terminar de assistir, de orar comigo. E também se inscreva no canal da Bispo, se você não é inscrito, assim como no meu canal, se você não é inscrito. E oriente outras pessoas a se inscreverem. Hoje nós vamos meditar em Gênesis 3, versículo 1, que nós extraímos uma lição maravilhosa daqui. Uma lição realmente extraordinária. Diz assim, ó, serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. É, ser astuto não é um pecado. Depende de como você usar a sua astúcia. E no caso, essa astúcia estava voltada para o mal. E aí, diz assim, certa vez, ela perguntou à mulher. Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore. E se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão. Olha a resposta. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher. Primeira coisa que eu quero frisar a você. Você viu que a mulher respondeu à serpente, não come nem toque. Foi isso que Deus disse? Então, isso significa que ela sabia o que Deus havia dito. Ela sabia o que não devia fazer. Então, não foi por falta de saber. Porque a mesma coisa acontece hoje. Tem pessoas que sabem que é errado. E mesmo sabendo que algo é errado, mesmo assim praticam. Mesmo sabendo o que está escrito, o que Deus fala na sua palavra, vem sempre aquela vozinha assim, ó. É claro que vocês não morrerão. Não vai acontecer isso. E aí que está o problema. Eu poderia citar aqui, olha. Você pode tocar naquilo que não é seu, que não vai ter problema nenhum. É claro que não vai dar errado. Você pode trair, você pode adulterar, você pode mentir, você pode roubar, você pode tocar no ilícito, você pode fazer. É claro que não vai dar errado. É claro. Vai dar tudo certo. Esse é o grande problema. E muitas pessoas têm ignorado o que Deus diz através da sua palavra e escutado uma serpente qualquer. Dado ouvido a voz do diabo através, incorporado em alguém. Olha, você pode trair, que não vai dar nada não. Hoje, quem não faz isso, né? Quem não trai hoje? Quem não tem um relacionamento extraconjugal? Outras coisas. Quem? Quem não... Um jovem, né? Hoje, quem não fuma? Quem não dá um tapinha num cigarrinho de maconha? Uma cheiradinha numa carreira? Dá nada não. E o sexo fora do casamento? Quem não faz hoje? Dá nada não. Vai ter problema nenhum, não. Certamente vocês morrerão. Vocês não morrerão. Retrucou ela. E o senhor diz, vocês morrerão. Porque a primeira morte que acontece com o homem é a morte espiritual. Não há mais vida interna. Há um vazio que o consome. Uma insatisfação. Porque a partir daí, essa pessoa sai cada vez mais buscando algo para satisfazê-lo que não pode satisfazê-lo. Para preenchê-lo que não pode mais preenchê-lo. Ali é onde ele vai se aprofundando cada vez mais. E essa atitude de ignorar o que Deus havia dito e ficar com a sugestão, o conselho da serpente custou a eles o jardim, o paraíso. Foram expulsos do paraíso. Estavam no paraíso. Não precisavam de nada. E foram atrás de algo que não precisavam. Quantas pessoas que não precisam de determinadas coisas estão indo atrás do que não precisam. Quantas pessoas Quantos que o diabo tem dito que você precisa de algo que você não pode ficar sem algo que é tudo que você não precisa. E a grande armadilha para destruir a tua vida fazer você perder uma vida abençoada perder o paraíso como eles perderam. E o grande erro foi parar para dar ouvidos à serpente. Foi nem comer o fruto o fruto só foi consequência. Foi parar para dar ouvidos. Conversar coisas que não edificavam. E aquilo acabou contaminando entrando e parecia né se eu der sequência aqui que vem no 6 diz assim a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso. Porque é assim que é o pecado. Ele parece delicioso. A consequência dele que é dolorosa. É desesperadora. É é de dor de aflições. parece delicioso mas a consequência é trágica. É um engano. Só parecia. Porque após aquela atitude perderam a paz perderam a alegria perderam a segurança perderam a comunhão com Deus perderam a prosperidade do paraíso a abundância perderam tudo após fazer aquela escolha. Nós temos liberdade para escolher obedecer a Deus ou ficar com as sugestões do diabo incorporado falando através da boca de algumas pessoas. Cuidado a quem você ouve a quem você escuta fique com a palavra que você não erra permaneça com a palavra que você não vai errar faça como Jesus o primeiro Adão fracassou o segundo Adão que é Jesus não fracassou venceu sabe por quê? porque quando o diabo diz faça isso porque está escrito ele dizia não está escrito nem só de pão viverá o homem sirva ao Senhor seu Deus e só a ele preste culto não então fique com o que está escrito e você vai estar num lugar seguro abençoado por Deus medite nisso e ore comigo ó meu santo e poderoso Deus eu oro com todas as pessoas que oram comigo nesse momento dê lucidez a cada um passa do teu sangue do alto da cabeça a planta dos pés de cada um passa do teu sangue sobre a mente os olhos ouvidos boca coração abra os olhos do entendimento passa do teu sangue de visão revelação passa do teu sangue Senhor meu Deus que nós possamos ficar com a tua palavra e não com as propostas as ofertas que são feitas diariamente o diabo sempre usando alguém sempre usando um instrumento sempre como uma isca para nos fazer perder o paraíso ou seja uma vida abençoada extraordinária que o Senhor tem preparada para nós abençoe a cada pessoa abençoe a cada um que ora comigo abençoe cada pedido de oração abençoe a casa família casamento abençoe a saúde abençoe Senhor cura os que estão enfermos fortalece delucidez abra os olhos do entendimento de todos que oram comigo é o que eu peço é o que eu declaro e desde já lhe agradeço amém amém e amém graças a Deus amém eu creio e eu tomo posse que Deus te abençoe forte abraço e até a próxima a próxima abençoe